É que a adrenalina no peito Já tomou conta da mente do menor E aquele desejo Sair do crime e da paz só curou Uma vida melhor aprendeu desde cedo Que o ser humano é falo e não merece Um pingo de dó, mas é foda o conceito De sustentar sua família e não poder cair na pior Meu senhor, peço por favor que ilumine meu caminho Não aguento essa dor, me corrompe, me sinto sozinho E na escuridão, encontrei a luz no fim do túnel, te peço perdão Por causa tanto infortúnio O crime virou diversão, deixou de ser opção Pros menor que tinha nada, agora tem condição Enche de bala o oitão, põe na cara do boyzão Pega a miota, xe e dispara na contramão O fato que elas gostam de um maloqueiro nato Inveja a minha vida, mas não faz o que eu faço Pra ser mal sufoco, pra poder contar os patacos Noite nas esquinas, por cês vim falar que é fácil Eu tive que correr contra o tempo E no veneno, ninguém veio me ajudar Tudo mude agora, eu tô vendo Quem cai pra dentro e quer me ver prosperar Peço a Deus que me guarde do mal olhado Eu não sou perfeito, sei que sou falho Tudo nessa vida tem os seus dois lados Perdoe minha alma, lave meus pecados Peço a Deus que me guarde do mal olhado Eu não sou perfeito, sei que sou falho Tudo nessa vida tem os seus dois lados Perdoe minha alma, lave meus pecados Não entra nada, se entrar vai bala Eles tem medo de tomar tiro Amaldiçoado com as memórias do meu 38ão Honey country, mas nessa história não tem lado bom Engatilha, tira de vermin, não tenho pena Foco no futuro, pois sei que o passado me condena Tem que meter as calas na testa O ritmo é chapa quente Boca estralando, desde menos, solinha de frente Os parça lucrando, ódio no peito e maldade na mente E pra elas, sempre bonitão, esse é o esquema Sem ramela, pé firme no chão, é meu dilema Na vida bandida, você tem que ter disposição Sempre frisa, sua vida vale o que cê tem na mão Inspirado no da leste, no famoso boladão Siga em busca da melhora, sem tirar meus pés do chão Amaldiçoado com as memórias do meu 38ão Tony country, mas nessa história não tem lado bom Engatilha, tira de vermin, não tenho pena Foco no futuro, pois sei que o passado me condena